Música Para afivelar seu cinto de segurança, encaixe as extremidades e ajuste a puxinha da tira. Para soltá-lo, levante a faça esterrada da fivela. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas. Duas portas à frente, duas janelas sobre as asas e duas portas atrás. Localize a saída mais próxima, lembrando que ela poderá estar atrás de você. Em caso de despessorização, máscaras para oxigênio cairão do compartimento acima do seu assento. Imediatamente tire a máscara do suporte plástico e puxe-a para liberar o fluxo de oxigênio. Coloque máscara sobre boca e nariz e fixe-a com a tira elástica. Somente preste auxílio após ter elixado a sua. Se um pouso de emergência ocorrer na água, utilize o assento de sua poltrona que é flutuante. Retire-o e leve-o para fora da aeronave. Essa e outras informações importantes estão em um cartão com instruções de segurança na poluição da poltrona à sua frente. Kits de sobrevivência estão disponíveis na parte dianteira da aeronave. É muito importante que você leia o cartão de segurança antes da decolagem. Em caso de emergência, siga rigorosamente todas as instruções desta tripulação. E aí Obrigado.